Muito bem, nós estamos aqui no canal 4 Digital da NET trazendo inovação, trazendo marca, trazendo parcerias, trazendo produto. E a ideia vem para Caxias, abrir uma estrutura aqui de mais de 400 metros, mostrando que com planejamento, com produto diferenciado, com uma situação realmente de apoio ao cliente no dia a dia, a gente tem muito mercado para conquistar, né, Carlos? Bastante. E olha, eu vou ser muito sincero, a gente sempre traz aí com a história, com os mitos do setor, de conversas, que diz assim, é fundamental, Caxias do Sul aprovou o produto, aprova no Brasil e eu vou dizer para você, em alguns países do mundo também, afora, né? Então, claro, em cima disso, dessa estrutura, achamos um parceiro ideal, um provedor, um cara que nos passou muita confiança, obviamente que a gente começou, está começando, iniciando os primeiros passos em Caxias com a marca Idele. Idele, então, onde é que surgiu isso? Que estrutura ela tem hoje em 2014? 2014, ela é uma fábrica independente, ela é considerada uma das fábricas mais modernas do mundo, é a tecnologia de ponta onde o cliente em casa, ele pode montar o ambiente que quiser fazer do jeitinho, da forma que ele quiser, obviamente, com um bom projetista, trabalhando com ele, auxiliando ele nessa escolha. Então, mas nós temos, quantas lojas nós temos no país hoje? Hoje nós estamos com 60 e estamos com foco até o final do ano, em torno de 80, concluídas faturando nível Brasil. Idele, essa é a marca? Idele, marca, o nome é francês, vem da palavra ideia francesa. Isso surgiu, vem da onde? Que estrutura tem por trás de uma Idele? Hoje, a gente contando um pouco a história, a Idele, ela se insere no Grupo K1. Grupo K1, claro, tem uma marca-chave que é muito conhecida, chamada Capesberg, que é uma marca bem mais difundida, mas ela atende todo o varejo. Nisso nasceu a Idele, que é um produto master, um produto top da companhia para justamente definir alguns clientes com gostos especiais, medidas especiais e aprimoramento de produto. Modifica muito a matéria-prima, que a gente está falando de uma Idele, de uma Capesberg para uma Idele aqui como franquia? Ela sim, é altamente. Obviamente, o produto em BPMDF revestido é um outro produto, é um outro acabamento, é uma outra medida, é uma outra espessura, é uma outra resistência de material. Obviamente, laca, pintura são, digamos assim, bem superiores e com outro sistema de produção. A Idele em Caxias, o que é que vai comandar o processo aqui no dia a dia, aqui na comunidade? Aqui nós elegemos o doutor Ricardo Rossi, amigo nosso, parceiro, muito conhecido, está no exterior, mas a gente está buscando o Peru para cá, obviamente, porque a gente viu que ele é um case, um gentleman, um primeiro mundo, entende, quer progredir, escolheu, conheceu a companhia, gostou, nos adotou e, obviamente, adotamos ele. Ele e a esposa, né, que são duas pessoas simpaticíssimas, muito agradáveis. Esse padrão de 400 e poucos metros aqui vai ser o padrão, fora ou tu tem várias medidas, depende da cidade, depende da região, depende do interesse? Eu diria pra você, é já um padrão um pouco mais elevado, aqui já é uma loja um pouquinho mais conceitual, em função da exigência da clientela da região, então a gente já veio um pouco mais afinado, já veio mais estilizado. O padrão nosso médio é em torno de 300 metros, 280, 300 metros, obviamente que tem algumas lojas um pouco maiores, mas essa aqui, muito bem montada, muito bem equipada e você conferiu e viu que realmente muito agradáveis os ambientes e quando você entra, enche os olhos, né, muito bem projetada a loja. Aqui a gente está falando, o cliente, é o cliente já consumidor final, trabalhar com arquitetos, tem uma ideia, qual é o público que a Idele vem pro mercado, que parceria tu quer fazer? Claro, o que que a gente, a gente tem um desenho muito forte com arquiteto, tem uma sinergia muito forte, mas dentro da loja a gente já está capacitando os projetistas pra atender essa demanda. E se vier uma pessoa com um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de gosto, alguma coisa, obviamente que nós temos uma boa equipe assessorando pra poder também, vamos dizer assim, montar o projeto e atender a demanda que ele necessita. Alguma condição especial está chegando no mercado? Pra quem é cliente, o cara saber que condição de pagamento, tem alguma coisa diferente aí que a gente pode... É, não, sempre existe, né, mas tudo é negociar, tu sabe que o alemãozinho é bom de negócio e com o gringuinho ali precisando fazer acontecer, obviamente, bons negócios, chega alguns preços bem, bem a gosto do consumidor, né, tranquilamente, condição, isso aí tem tudo. Então, o que que, até passando pro nosso público, o que que a gente encontra dentro da Idele? Idele você, você monta espaço, vamos dizer, de todos os cômodos da casa, você faz banheiro, closet, quarto, cozinha, você consegue, vamos dizer assim, venir o útil ao agradável, você chega aqui, com um pouquinho de paciência a gente consegue atender toda a necessidade que você tem. E uma vantagem, claro, a gente tem muita equipe pesquisando lá fora, obviamente você vai ter esse padrão, você vai poder ver que hoje está saindo lá fora, nós temos hoje no Brasil. Então, essa rapidez, otimização, aproveita espaço, a gente traz de fora e busca, obviamente, atender o cliente de casa. Dá pra passar pro nosso público que a Idele, então, tem produto hoje a nível internacional. É um produto que pode se colocar em qualquer mercado? Perfeitamente, tanto é que hoje a gente está já fazendo um canal muito forte com os Estados Unidos, estamos montando já, os primeiros passos, foi muito aprovado, foi bem aceito o produto, já estamos finalizando algumas negociações nos Estados Unidos. Um padrão já um pouco mais exigente, com regras e tudo, então, ela se adapta, chega a se adequar a todo o ambiente. Com certeza, o produto é de primeiríssima qualidade, não tem jeito. Vocês vão acompanhando as imagens, mas o bom é a gente ver a qualidade, o bom gosto, cores, o planejamento. Realmente, a Idele veio pra qualificar o espaço. Até quando a gente fala com profissionais, com arquitetos, decoradores, designers de interiores, a gente vê a necessidade de ter um bom parceiro. E a parceria é a palavra-chave pro mercado. Ninguém anda sozinho. A gente tem que ter bons parceiros com profissionais, com a matéria-prima, com pós-venda, com projetos, pouquinho de tudo pra qualificar os ambientes. Ah, sem sombra de dúvida. Se você não tiver isso aí, não tiver essa união, obviamente, você consegue aprimorar, vem com ideias novas, a gente consegue vender um pouco essa imagem. Pra gente também, vamos lá, a gente chegar num patamar que nem Caxias exige, né? Que a terra dos italianos aqui, meu amigo, a exigência é extrema. Então, estamos aí pra atender a essa necessidade que eles têm. Palavra do chefe aqui, né? Vamos fazer um convite pra essa comunidade, pra essa estrutura, vir conhecer a Idele aqui em Caxias, bem perto do shopping Iguatemi, tá aí a tonola e colchões aqui do lado, tem toda uma estrutura, a Idele tá aqui, tem a toalha aqui do lado com a imobiliária, tá no central, a gente tá vendo imagens, materiais, primeiríssimo mundo, é a Idele chegando aqui em Caxias do Sul. Um convite, por exemplo. Bom, senhoras e senhores, venham pra cá, vale a pena conhecer, tirar suas dúvidas, fazer um orçamento, evidentemente, sentir que nós viemos, temos a qualidade, o atendimento e um preço altamente competitivo e confiável e está levando, obviamente, um belo produto pra sua casa. Doutor Carlos aqui conosco, trazendo essa marca Idele, mais de 60 lojas no Brasil, tecnologia, faça uma visita, espaço de primeiríssima linha, produto com qualidade, apoio, orientação, Idele trazendo, qualificando, a partir de agora, ainda mais o espaço imobiliário construtivo da nossa cidade e da nossa região.